E aí galera do canal, qual é que é a gurizada? E aí como é que estão vocês, pô? Mais um vídeo se iniciando, tô indo ali na casa do Guilherme, aquele viadinho Pô, acho que treinar umas poses ali, tenho que treinar minha cara de fodão Que ele diz que eu tenho que fazer, que eu faço na hora da competição, cara de guri bonzinho Que eu teria que fazer mais uma cara de tipo assim, vou te comer, sou gostosa Não sei, tipo, não sei como é que eu tenho que fazer Vamos ver, vamos ver umas poses ali, treinar um pouco e é nóis Hoje só comi, só comi proteína e salada E provavelmente vai ser só isso por hoje, hoje é domingo Amanhã já posso comer um pouquinho de carbo, um pouquinho de aveia só Vou comer aveia com whey E é só o carbo que eu vou comer no dia É nóis, tô chegando aqui na casa dele Não se esquece de meter aquele like, se inscreve no canal Deixa um comentário aí do que que tá achando dos vídeos, sugestões E segue a vinheta, é nóis Caralho, cadê os bagulhos? Tão gurizada, se liga só na sacaria Olha a cara do arrombado, o cara tava dormindo até uma hora da tarde, porra Se escondeu agora, é um viadinho Olha meu Como é que é, tu? Que cabelo é esse? Que cabelo é esse? Mostra ele, meu gurizada O pessoal tem que te ver como é que tu é, realmente Realmente Bah, o cara tava dormindo Tô chegando lá, deixa eu ver aqui Então agora, agora, esse rapaz vai me ensinar como é que é, como é que tu faz a cara de mal Agora, meu, vai te fudei Faz aí, viu Como é que é? Faz a cara de mal aí pro pessoal Eu quero me arrumar Ah não, tu não vai botar no Instagram Não Tão gurizada Tô aqui, né Tô aqui, né Tô aqui nesse viado já Vai ficar, tu vai fazer aqui? Não sei, pode ser Vai ficar ruim, meu E aí? Mas é que lá, onde é que eu vou fazer? Não pode, tá frio também, né Vou botar a bermuda Tá, mas tem que botar aqui então Tá ligado? Tanto faz, por que tu não segura aqui, ó Ô meu, que que tu tá... Que que tu pegou mais coisa? Aqui, ó Bota aqui Ó E tu vai ser o narrador Aí Dá pra ver o cara Aí, dá pra ver Não, vou dar de testa na quina aqui do bagulho Não, aí são os teus concorrentes de lado É o dano de cabeçada dos caras, tu sai filha da puta? Ah, a luz aí não é boa, meu Vamos ouvir pra caralho aqui, velho Vai saber no dia? Tá bom, é uma pressimilidade Te fode, velho Deixa eu tirar a contraluz aqui, ó Ah, tem esse aí Ah, vai Ah, meu Então Nossa, eu diria isso Como é que é a sequência da... Das poses? Vai ter aqui uma, vai ter uma mesa assim, lá da... Coisa daí Eu vou vim, vou desviar... Vai ter uma geladeira também Vai ter uma desviada da mesa aqui E pum Encaixei a pose Aqui Pose principal Tá, que era a gente vai ver depois, meu Não, tá, mas e a cara de mal? Como é que é a cara de mal? Ô meu, olha como se fosse com o meu louca, tá ligado? Como se tu fosse... isso É É É, manda ver É assim que tu... Dá uma piscadinha aqui já era Tá Ah Essa é a pose de lado Aham Costa Só que tem um lado meio que é torto, né? Tipo... Ô meu, tá ainda com uma gordura aí, né? Tô aqui, ó Mas é quase a intenção Tem um dia que eu vou estar sem nada aí Com o meu pouco de sódio É, o do direito é isso Aí Lá tá com o bracinho bem pequenininho, hein? Tu gosta, né, meu? Tá ali Tá, faz a cara aí Tem que estar sorrindo Como é que eu vou estar sorrindo com o cara de bom bolão e... E... Tá, faz a cara, meu Tu vai olhar de cima os caras, né? Eles vão olhar de baixo Tá, mas aquele palco ali é meio que nada assim pra cima A da PUC é pra cima Não, mas tem o palco, daí tem a parte lá embaixo Daí ele sobe Eles vão estar embaixo Daí eu vou estar aqui, ó Eles vão estar lá, ó Mais ou menos onde está a câmera lá, ó Ó, meu, imagina que tem aquele cara do... Do Pai em Dose Dupla O... Ah, mas não tem o cara muito foda, meu? Não, mas então, meu... Acho que tá chegando um bagulho aqui, ó Parece que tem o último cara É o... O ex... Que se... Bah, aquele último Qual é que é o nome do cara? É o... O grisadinho tá falando do filme... O John Cena John Cena É, o John Cena A gente viu o filme ali Que ele aparece É o... Pai em Dose Dupla, né? Aham Muito foda, muito foda Se vocês puderem ver, tem lá no Netflix Muito engraçado Meu, o pessoal vai te perguntar teu nome E vai falar, não O nome não é Felipe Que nem o... A cena Não, ele falou só... Não É, o meu... Tem que ter essa cara aí de mal, tá ligado? Aquela cara do John Cena Mas é que ele tá com cara de mal e brabo Tem que tá com cara de mal e rindo Sei lá se eu faço aqui, ó Meu, olha como se tu fosse engolir os caras, meu Ah, olha aqui, meu Olha a diferença aqui, ó O cara ali olha de baixo, assim Tá vendo? Tá todo mundo olhando de cima, assim, ó Mas ele bota... É que ele tá olhando pra lá baixo, o cara, assim, né? É, ele tá assim, ó Ele tá olhando pra lá... É, o meu Ele tá todo mundo... Ele tá assim, ó Vou te comer, assim, ó Ele disse que ele foi em primeiro, não ficou? Aham... Não Eu acho sim Acho que ele não foi Ele tá no meio do negócio ali, ó Não sei Não tenho certeza, mano Isso Meu Melhorou Sério? Não, melhorou Melhorou pra baixo Aham, tu botou toda a cara assim, ó É, entendeu? É Tu tá caçando, velho Tu tá com cara de caçador Isso aí, meu Não precisa que não tenha tanta cara assim, ó Isso Mas, meu Aí, ó Aham É que eu tava antes usando... Meu, porque todo mundo bota a cara reta e só deixa os olhos assim, entendeu? Como se fosse uma estátua É, que eu tava fazendo com a cabeça mais... É, e olhando E olhando, assim, de barra Aqui é melhor? Aham Aham Pode ficar mais reto aí, lá Isso Galvez, ah Não tô Não tô tão seco ainda Porque eu tô comendo sódio Tem um monte de água ainda pra sair aqui, ó E, principalmente, onde eu acumulo mais água é aqui, ó O que que é pior? Mas, agora, essa semana que eu vou começar o zero carbo Daí eu vou ficar seco, seco, seco Tá bem magrinho Até tem que cuidar pra não perder muito volume também Porque eu vou subir na... Na muscular Na muscular Men's physique Então Posso ser um pouquinho maior Meu, tem que fazer mais braço, mano Seu braço tá diminuindo demais, mano Vou fazer uma vez por semana agora Olha o que que o Felipe... Olha no canal lá, meu No canal tem... Olha o que o Felipe manda, gurizada Olha aí, ó Olha o que ele me manda Não, vai te f*** Olha aí Olha só o que que ele me manda Tu que fez isso aí, mano Não, não foi Mandando boa noite Ah Eu não tenho esse aplicativo Olha lá Boa noite, Gui Não, mas eu acho que eu tenho aqui, meu Vou pausar aqui Meu, o problema é o cara chegar assim, ó Como se nada tivesse incomodando Se chegar no palco aqui, tá ligado Tipo, chega aqui... Isso aí, pô Isso Homem, abre mais a boca Aí Aí Isso aí, meu Homem, eu sei mesmo de te mostrar os dentes, cara Homem, mas na hora tu vai fazer essa transição aí? Não sei Eu... Não sei o que eu vou fazer Eu tipo, fica mais legal acho desse lado Pra que eu faço aqui, tipo Aqui Sei lá Homem, mas não é muito soquinho que tu tá dando, não? Não, mano Não, velho Corta um soco aí, vamos ver Daí não vira isso aí, velho Faz passo a passo aí, vamos ver Nem eu sei fazer o passo a passo Deixa eu ver aqui, tá, tô aqui Não, porque na hora tu o cara fica nervoso e acaba fazendo dez soquinhos assim até... E um... E girou Tá, e pra voltar pra pose normal Pra de frente Esse aqui Esse aqui é o melhor plano Tipo, aqui Daí eu não tenho uma... Tá, pode ser assim Pode ser aqui Ou... Tipo... Pode ser com um, voltar aqui Ou com os dois Tem que fazer? Ô meu, tu só não pode ficar robótico em nenhum negócio Tem os que ele faz aqui, ó Tipo... O Benzinha que ele faz assim, ó Se não me engano É, mas eu não sei não Ou eu posso fazer só com um Tô, ó Tô de lado aqui Faço só aqui Não, qual é a outra que tava antes? Essa aqui é mais fácil, né? Hã? Qual é que tu tava antes meio de lado? É aqui? Tá, e depois trocou foi pro outro pé ali Não, é que eu tava de costa, né? Aqui eu vou tá de costa Daí eu vou pedir um... Um quarto de volta, daí eu vou ficar de lado aqui Tá, essa não é de frente, né? Essa é de lado, né? É de lado Daí depois é a de frente Daí depois é esse aqui Tem que abrir mais sorriso Abre mais a de perto de baixo E aí Ô meu, mas... Do jeito que tava antes Tava tipo, olhando assim Só com os olhos pra baixo Assim, tava só com o... É Mas já melhorou, meu Bah, uau, aí sim Aí sim Deixa eu ver se eu acho a competição aqui É mais grisada, vamos dar ali Vamos ver se é frenético, caralho O que você quer mostrar? Eu quero mostrar aqui, ó Como é que é um via monense Numa competição de fisicotorismo Ah, não dá Tu tá de zoeira, né? Ó, o cara ali Deixou a carteira dele lá Um outro competidor Que outro competidor? Não é a carteira do Hugo, meu Não, olha lá, ó Olha lá o Felipe lá O cara deixou a carteira ali, ó O Felipe lá pegou a carteira do cara Meu amoreito, desgraçado É a carteira do Hugo, meu Não é a carteira do Hugo, nada O que é aquela carteira, meu? É de alguém ali Tu pensou que era tua Bah, daí me liguei, meu Bah, já devia a carteira Bola de dinheiro pra cá Que merda Praça, esse teu soquinho Se tu vai fazer Tu tem que fazer Isso aqui, meu O meu soquinho É a transição do bagulho Praça, então tem que fazer assim, ó Tem que largar o braço Porque na hora tu fez assim, ó Fez um negócio mais discreto, entendeu? Parece que tava meio contraído Isso, isso É isso aí, meu Sem pressa pra encaixar a pose Ô, meu Tu tem que ficar estático na pose, entendeu? Tu não pode mostrar que tá desconfortável com a posição Caralho Isso aí, meu Deixa eu ver se as costas estão retas aí As costas ficam... Esse lado aqui é mais baixo, entendeu? Tem que ficar levantando um pouco Ah, ô, meu Fez toda a diferença, cara Vocês são meus Isso aí Ô, meu Acho que tem que fazer uma sessão assim De um minuto segurar o sorriso É, tem que ficar mais tempo Por que, meu Porque é a categoria que fica mais tempo no palco, né, meu O cara fica aqui, ó Tipo, dez minutos, vinte minutos aqui, ó Ah, então Tem que treinar, meu Tem que ficar dez minutos com sorriso Não tem problema aí Também tem a questão da apresentação individual se tiver, né Vai ter? Se tiver individual, tem que chegar lá Tu vai ter que olhar um por um, meu Tipo, ó Olha aqui Vira Vira E tipo, não dá pra olhar um segundo pra um, um segundo pra outro Olha dois segundos, vai e tenta Tenta distribuir o teu Olha pra baixo Isso, meu É esse aí Esse aí que tem que fazer O meu problema maior tá na pose de frente, tá ligado? Ó, meu Tipo, tem que olhar pra cinco, né? É? Não pode ficar olhando pra um só Tem que olhar pros... Mas tipo, não olhar rapidinho, ó Olhei pra um, olhei pra outro Não, olha pra um Depois olha pra outro, vira o corpo Olha ali, vira ali É, e o cara nota lá em cima, né? Tu nota se os caras tão de olhentinha, né? É, ó, meu Ah, já sabe certinho, meu Tu tá olhando aqui Tu tá vendo se tá agradando ou não, né? É foda Aí tu tá olhando aqui Aí vocês... Agora tu olha assim de cima, ó Aí não, né? É que eu... Eu ficava acho que olhando Pro pessoal, tá ligado? O pessoal que tava lá embaixo Naquela competição ali tu fez um sonhinho meio cínico, sabe? Sem os dentes Faz assim, faz aí Começou ver Assim Fiz assim Fiz assim E eu com a cara reta Hum... Tipo as... Essas verdes Essas verdes Ah, não, já Tem um jeito novo Ah, caralho Ó, meu Tu tem que soltar mais os braços, meu Tipo, ó Como tu tá soltando agora Na hora tu tava meio... É isso aí, meu Vai voar Borboletinha Vai Eu também posso fazer É, tem que torcer pra todo mundo ser viado Pra isso aí Dá uma aula de valer, meu Tá louco? Vai Vai Encaixa a posição aí Ô, meu Fica um minuto assim Ó, um minuto Só, cara Tu nasceu pra isso Tu não tem que... Isso aí, encaixa Fica... Estático, meu Estático Aí Meu, um lado... isso Isso Isso, abre bem os braços, meu Fez muita diferença É que eu nunca tinha treinado pose, tá ligado? Tá Tá aí, como é que tu... Tipo, tu vai voltar lá pro pessoal, não vai? Aham? Tu vai estar na linha de frente quando tiver posando, mas tu vai voltar, não vai? Sim Como é que tu vai fazer? Ah, legal Vou virar, né? Tá aí, tu não vai mostrar o carisma pro... Não te dão, tu não vai? É isso Barra aí, ó Pensa num negócio aí, legal Hã? Pensa num... Tipo, o Felipe Franco Barra Chaolin Chaolin, cara Ô, meu Cada detalhe é um detalhe, mano Não sei, pode ser assim mesmo, amanhã ele faz assim, né? Isso que é foda, que todo mundo faz igual Sei lá Ô... Aqui, ó Tipo... O Felipe Franco, tipo, ele dá um beijinho pra pateia, assim, não sei Ele vai ganhar Ah, mas não sei se é legal Isso aí é... Aí, tipo, aqui, ó Vamos brisar Aqui, né? Aqui, eu entrei, ó E eu vou pro lado, né? Tipo... Váoo Ou... Não, pode ser aqui também Barra E... Faz assim, ó Ponto pra todo mundo Você não vai? Vem pra trás? Não, não vai pra... Não vim pra trás Mas eu tenho que ir atrás, meu! Não, mas tu não dá as costas direto, dá um passinho pra trás, olhando e vira. É isso aí. Caralho! Caralho, ô! É isso aí, meu! É, só que esse aqui é mais complicado. Ah, é complicado, mas... Ou eu posso fazer teatro, hein? Só que esse soquinho no ar é meio... É, soquinho é meio de viadinho. Não! Tem que mostrar aqui, ó! Macho alfa também, a gente não tem medo de mandar beijinho pra multidão. Ah, moleque! E daí, ó! É nóis, gurizada! Quer fazer a última vez, a entrada? Vou dar a última aqui e vamos lá pro shopping comprar um monte, né? Já que não posso comer, né? Comprar bobagem. Chegaram! Vou sair lá do backstage, lá! Sair lá da puta que pariu, aqui, ó! Tipo, até tô aqui, bocado, aqui, assim, ó! Só correr pra fora aqui, ó! Obrigado! Beleza! Olha só! Olha só! O palco... Tu sente que tu tá saindo da zona de conforto quando tá no palco? Não, é que o cara tá tão mal lá que tu nem... Nem repara! Nem repara muito! Tu quer... Ô, meu! É que assim, ó! O que que apareceu no palco? Que tu queria fazer o negócio e tava louco pra sair! Não, é que na hora o cara tá mal pra caralho! Aí o cara tá meio assim... Faz mal pelo palco e assim, tá ligado? Pelo que tu tá mal mesmo, pô! É, tu quer... Ah, vou fazer logo! Quero que termine logo! Ô, meu! Cara, esse é o único momento, tá ligado? Tu passa mal o dia todo, mas não passa um outro dia ali! Meu, segura uns 30 segundos, assim! Eu não vou... Eu não sei isso daí... Isso aí, meu! Não, abre bem a mão... Bem como tu fez! Na hora do palco tem que ser abrir bem a mão... E encaixar a posição! Vai olhando pra cá! Vamos ver! Vai pra lá! Isso aí! As costas também são! Não sei se eu fico com as duas pés aqui... Eu fico... Acho que tava sequinha, né? Não, eu acho que com um pezinho é mais a categoria, né? É que daí eu fico mais forte ainda, tá ligado? Não, mas pelo menos tu mostra a panturrilha, mano! Coloca aqui, ó! Daí, primeiro... Deixa eu ver como é que tá a panturrilha... Nem mostra! Esse que o pessoal me merece bem essa panturrilha! Vai! Mostra outra panturrilha! Qual que eu gostei? Eu acho que essa aí é melhor, mano! É que na hora vai tá mais seco, né? Sim! Ah, na hora eu percebi bem, acho! Ô meu, se tu... Se eu fosse tu, eu deixava assim... A pose! Tá! Talvez mais aberto o pé! Mais aberto o pé! É, mais... Como assim? Mais paralelo com o outro pé! Sim! O que? O glute ali... O glute ali... Estourando a calça! O glute fica bravo, cara! Ah, eu deixaria assim porque daí tu mostra que tem panturrilha também, cara! Se tu deixar reto, olha só como é! Deixa reto! Normal! Como tu... Aí, ó! Bah, daí parece que tu não tem panturrilha, meu! Mas eu não criei meus braços! Não, mas aí... Ali mostra um pouco da panturrilha! Tá, verdade! O braço bem aberto aí! Tá! Agora vai! Posição normal! Olhando bem pra baixo! Ô, meu! Por que que quando tu olha pra baixo parece que tu não tá, tipo... E tem que jogar o condomínio pra trás aqui também, ó! Pra ficar... Senão ele fica meio estranho! Fica mais tranquilo! Aqui na cintura jogando mais pra trás aqui! E o peito pra frente! Tá! Agora na hora do que alto faz aquela... Aquela mão livre, ó! Caralho! É nóis, Grisada! Campeão, porra! Finalizar o vídeo! Então, Grisada! Já era de treino por hoje! Descansou pra caralho! Treino de pose é foda! O Guilherme já tá se largando lá! Tchau, viado! Não vai dar tchau com o sol, não! Tchau! Então era isso! Se tu curtiu aí, Mete um like! Deixa um comentário o que que achou! Pode dar sugestões também das poses e tal! Sober alguma coisa ali! E tamo junto! Até o próximo vídeo! Tchau, tchau! 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 Tchau, tchau!